9ª legislatura. Presidente, registra a participação presencial do deputado Sargento Rodrigues, que está substituindo o deputado Dorgal Andrada, o deputado e remota dos deputados Mauro Tramonte, que está substituindo Douglas Mello, e o deputado Edismar Prado. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita-se a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende as discussões e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Sobre a mesa, projeto de lei nº 2613-2021, primeiro turno, que dispõe sobre os requisitos para a ligação nova extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado. Autor, Céline Citrossel, relator, como está ausente, vou redistribuí-lo para o deputado Edismar Prado. Vou suspender um pouco a reunião para que possa ser encaminhado a parecer ao ilustre deputado Edismar Prado. Discussão e votação de projetos. Projeto sobre a mesa de lei nº 2613-2021, autor Celinho Citrossel, redistribuído o relatório para o deputado Edismar Prado, mas quem vai fazer a leitura será o deputado Sargento Rodrigues, que está aqui pessoalmente. E também já adianto que o projeto de lei nº 27-05-2021, de autoridade do Sargento Rodrigues, o relator CD Cleitinho Tevedo, mas será redistribuído para o deputado Edismar Prado também, de acordo com como foi acordado aqui com o deputado Cleitinho. Entendo assim, indago ao Sargento Rodrigues, que já pode ler o parecer. Sim, presidente. Fique à vontade. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2613-2021, Comissão de Defesa do Consumidor, relatório de autoridade do deputado Celinho Citrossel, a proposição em epígrafo dispõe sobre os requisitos para a ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do Poder do Estado. Publicado no diário legislativo no dia 15 de 4 de 2021, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça do Consumidor e do Contribuinte, fiscalização financeira e orçamentária, para receber, nos termos do artigo 188, o regimento interno. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a matéria e concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A proposição vem agora a esta comissão, para análise de mérito, conforme prescreve o artigo 102, inciso 4º, alineado do mencionado regimento. Obrigado. Aqui não está remendo, está mandando a foto. na forma original e não da CCJ? Está mandando aprovar o projeto de lei. Não está falando nem na forma da CCJ? Desprender só um minutinho para entendimentos já retornando. Obrigado, senhor presidente. De fato, o projeto promove princípios constitucionais de natureza substantiva, notadamente, à defesa do consumidor, conforme dispõe a Constituição da República nos artigos 5º, inciso 32 e artigo 170, inciso 5º. Sobre isso, o artigo 6º, inciso 10, no qual a defesa do consumidor destina-se que são direitos básicos do consumidor adequado e eficazes para esta ação de serviços públicos em geral, havendo, a nosso ver, margem para que o Estado legize sobre a matéria de forma a densificar o direito que os consumidores mineiros têm de solicitar o serviço de nova ligações de energia elétrica rural, feitos à Companhia Energética de Minas Gerais semigro, mesmo que só disponham de comprovação de posse. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1 a seguir. Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. A Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o artigo 2º da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo 3º, o acesso aos serviços públicos de edificação, comunicação e ensinamento a que se refere o inciso 7º do capítulo dependerá de comprovação pelo titular ou por seu representante legal da propriedade ou da pós do imóvel, observados os demais requisitos técnicos previstos em regulamento. Artigo 2º, o artigo 46 da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar acrescido o seguinte parágrafo único. Artigo 46, parágrafo único, considera-se a ação de cooperação nos termos desse artigo, entre outros definidos em regulamento, a gratuidade para ligação nova ou extensão de rede de energia elétrica, no caso de consumidor pertencente à classe residencial rural de baixa renda, que seja titular da propriedade ou da pós da unidade consumidora. Artigo 3º, o artigo 2º da Lei nº 11.744, de 16 de janeiro de 1995, passa a vigorar acrescido o seguinte, inciso 4º, artigo 2º, inciso 4º, a execução de ações de obras objetivando a instalação de ligação nova ou extensão de rede elétrica para a unidade consumidora pertencente à classe rural. Esta lei entrevigou na data de sua publicação, sala das comissões, 15 de setembro de 2021. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Em discussão, o parecer. Eu vou utilizar para discutir que a gente sempre sabe que os deputados aqui dessa casa, eles pretendem, sempre têm boas intenções, sempre entendem de uma forma a tentar resolver algum problema, tentar ajudar alguma questão que é a demanda que chega da sociedade até eles. Então, a gente nunca julga o posicionamento ou a intenção dos deputados aqui da casa, mas é um projeto que toca em dois pontos que me deixam bem preocupados. O primeiro ponto se trata realmente desse artigo que coloca aqui, no caso do consumidor pertencente, pelo titular representante legal da propriedade ou da posse do imóvel. Quando a gente coloca ou da posse do imóvel, a posse tem um sentido que é um pouco mais amplo do que a propriedade. A propriedade é um só. A posse, às vezes, nem sempre ela é legítima. Às vezes pode ser uma posse temporária, às vezes pode ser uma posse de alguém que invadiu um terreno e que não está ainda pacificada a situação. Então, enfim, e entrar em propriedade dos outros, né? Então, a gente reforça sempre essa questão. Por isso, me preocupa um pouco essa questão de dar a condição de quem está na posse ser o responsável e admitir essas obras, edificações e responder pelo imóvel de uma forma como se proprietário fosse. E isso me preocupa. Outra questão é com relação à gratuidade para ligações de novas ou extensão de redes de energia elétrica, no caso do consumidor pertencente à classe de residência rural de baixa renda. Aqui, como liberal, eu sempre friso. Uma pessoa que recebe sem trabalhar é a mesma coisa que tem uma... Toda vez que tem uma pessoa que recebe sem trabalhar, tem uma pessoa que trabalha sem receber. Então, falar em gratuidade é muito lindo, é muito bonito, desde que o Estado não tivesse a questão da escassez. Como tem a escassez, os recursos são escassos e esses recursos são preciosos para o Estado, para diversos usos alternativos, bem como o recurso não é do Estado, é do contribuinte, ou do pagador de impostos. Então, a gente sempre prima para que o Estado diminua esse ímpeto partenalista dele, pois isso gera-se custos ao Estado e que, por consequente, pesa sobre o contribuinte e, no final das contas, é ruim para todo mundo. Então, assim, são esses dois pontos que eu chamo a atenção aqui para os colegas, por isso eu vou votar contra. Pergunto se mais alguém tem interesse em discutir o projeto. Presidente. Fica à vontade. Apenas para sanear aí uma dúvida que a V. Exª levantou, quanto ao parado terceiro, nós tivemos o zelo, inclusive, de, como relator, encampar o parecer jurídico da CCJ que deu os contornos jurídicos quanto à matéria. Com a preocupação, e eu tive o zelo aqui, inclusive, de olhar quem foi o deputado relator da matéria, para que a gente pudesse, inclusive, ter uma tranquilidade. O deputado Charles Santos, como relator, foi cuidadoso, foi zeloso. E, se V. Exª perceber, até então, a aprovação do projeto, ela caminhava numa direção num sentido diferente. E nós retornamos à forma do substitutivo da CCJ. Com relação à questão da posse, se V. Exª prestar atenção, observados os demais requisitos técnicos previstos em regulamento. E o regulamento que faz é a própria empresa. Portanto, existem aqui requisitos legais, requisitos legais, que dá essa segurança jurídica à própria empresa. Em relação à questão da baixa renda, essa eu não preciso nem discutir, porque baixa renda é só quem esteve lá, é que pode falar o quanto é necessário você estender. Numa sociedade justa, fraterna, igualitária, prevista no preâmbulo da Constituição da República, é necessário que o topo da pirâmide social contribua. E essa é uma forma de contribuição. Baixa renda é baixa renda. Inclusive, recentemente, nós temos uma lei sancionada, uma lei federal sancionada pelo Presidente da República, que vem ao encontro dessa lei estadual. Lei federal. Então, nós já estamos aqui, na verdade, contemplando aquilo. Alguns talvez não passaram pela experiência de ter uma luz cortada. Às vezes, uma mãe desesperada, com filhos pequenos, numa situação de periferia, numa situação de um morador de uma favela, de um aglomerado, para entender o que isso significa na vida de um ser humano que não tem o dinheiro, que simplesmente não tem o dinheiro. E aí, quando se trata da CEMIG, e essas empresas de economia mista no Estado, são empresas poderosíssimas, com lucros exorbitantes anualmente, e que é mais do que necessário que essa religação não passe por essa exigência. Baixa renda, e da forma que está classificada, eu entendo que o parecer está justo, o parecer seja do ponto de vista legal, e do ponto de vista social, que nós não podemos perder de vista. O Estado não foi construído, pensado, idealizado, por um fim em si mesmo. O Estado, ele precisa, longe de mim, de querer aqui discutir ideologia comunista ou socialista. Não passa pela minha cabeça, até porque eu ideologicamente identifico como conservador e de direita. Mas, nesse caso, é necessário fazer justiça social com os mais, ou melhor, com os menos favorecidos do ponto de vista financeiro. Esse é o nosso encaminhamento à matéria, senhor presidente. Ok, muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Questiono se os outros deputados querem fazer alguma consideração ainda na fase de discussão, ou se podemos já passar para a votação? Como ninguém se manifestou, encerra-se a fase de discussão. Em votação, o parecer do deputado que discordem se manifestem pelo microfone. Eu discordo. Aprovado o parecer por três votos a um. Eu estou, você está me ouvindo? Deputado Leitinho, o senhor quer falar alguma coisa? Acho que deve ter algum problema no microfone dele, não se pronunciou. Então, seguimos. Agora, projeto sobre, de lei, sobre a mesa, de 27, 5, mês de 2021, primeiro turno, dispõe sobre a proibição de instituições financeiras realizarem publicidade, oferta e celebração de crédito consignada por ligação telefônica ou por aplicativo de mensagens a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos ativos e inativos vinculados ao INSS e ao IPSENG no âmbito do Estado, sob pena de multa em caso de descumprimento. Autor, Sargento Rodrigues, relator seria o deputado Cleitinho. A gente redesignou ao deputado Elismar Prado e eu farei a leitura aqui dele para poder facilitar o trâmite. De autoridade, deputado Sargento Rodrigues, a proposição em PIC dispõe sobre a proposição e instituições financeiras realizarem publicidade, oferta e celebração de crédito consignado por ligação telefônica ou por aplicativo de mensagens a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos ativos e inativos vinculados ao INSS e ao IPSENG no âmbito do Estado sob pena de multa em caso de descumprimento. Publicado diário legislativo, a proposição foi anexada para o projeto de lei nº 3984-2017. Posteriormente, o requerimento do autor foi desanexada e redistribuída à Comissão de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor do Contribuinte de Trabalho e Previdência e Assistência Social. Em razão da semelhança, foi anexada a proposição de lei nº 395-2021, deputado Bruno Engler, que torna obrigatória a discriminação dos encargos, tributos e juros cobrados no contrato de empréstimo de qualquer natureza celebrada com aposentados pensionistas em muito estado da outra providência. A Comissão de Constituição e Justiça apreciou plenamente a matéria, concluiu com emendas nº 1 a 3 que apresentou. A proposição vem agora a essa comissão para análise do mérito. O projeto em análise pretende proibir instituições financeiras de realizar publicidade ou oferta e liberação de crédito consignado por ligação telefônica ou por aplicativo com idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos. Proíbe a realização de assédio ou pressão sobre o consumidor beneficiário para contratar fornecimento de produtos, serviços ou créditos bancários. A promoção de publicidade sem advertência quanto ao risco de endividamento decorrente do consumo de crédito. A celebração de contratos de empréstimos consignados, cartão de crédito e saque vinculado ao limite do cartão por meio de ligação telefônica ou por aplicativo de troca de mensagens. E, finalmente, a contratação de empréstimos consignados, cartão de crédito consignado e produto ou serviços vinculados que não tenham sido expressamente solicitados pelo consumidor. Prevê ainda que a disponibilização de qualquer quantia na conta deste, sem requerimento e consentimento expresso, caracteriza a amostra grátis, revertendo a quantia ao beneficiário. Determina, enfim, que o descumprimento dessa disposição será penalizado pelo acordo com as normas previstas no artigo 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de outras eventuais responsabilidades, além de disposições especiais relativas à participação de entidades públicas de previdência social em relação ao decreto consignado de seus segurados. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvice e iniciativa parlamentar em exame, que se baseia no artigo 65 da Constituição do Estado. Considerou que a competência legislativa estadual da matéria, por sua vez, decorre do artigo 24, inciso 5º ao 8º da Constituição da República. Vale dizer da competência concorrente sobre direito de responsabilidade por danos ao consumidor. De fato, o projeto promove princípios constitucionais de natureza substantiva naturalmente da defesa do consumidor e ao amparo dos idosos. Também é coerente com a Lei Federal nº 878 de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor e em especial com as disposições sobre prevenção do subendividamento a crédito responsável incluída nesta Lei Federal nº 1461 de 2021. Tendemos, ademais, que a proposição anexada pode contribuir para o aperfeiçoamento do projeto em exame, pelo que apresentamos duas novas emendas a este projeto, ainda sugestão do autor do projeto. Conclusão. Pelo exposto, somos a aprovação do projeto de lei nº 2756 de 2021, com as emendas de 1 a 3 apresentadas pela Comissão de Constituição de Justiça e com a emenda de nº 4 e 5 a seguir apresentadas. Emenda nº 4. Desse ao artigo 7 a seguinte redação. A disponibilização de qualquer quantia na conta do Comissão de Sumidor sem o requerimento expressa seu devido consentimento será caracterizado como amostra grátis, devendo ser revertido a beneficiários nos termos do parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Acrescente-se onde convier artigo X. Os contratos de empréstimo de qualquer natureza celebrados entre instituição financeira apresentada e pensionista mencionarão todos os encargos, tributos, juros, cobrados, multas e custos efetivos. Sala das Comissões, deputado Elismar Prado. Em discussão, presidente, fique à vontade, deputado. Presidente, só apenas para deixar claro aqui aos colegas deputados Cleitinho, para a Vossa Excelência e para quem está nos assistindo neste momento, trazer que a importância dessa matéria. Esse projeto de lei, é bom que todos saibam, nasceu da sugestão da Comissão de Defesa da OAB, Sessão Minas Gerais, da qual eu tenho orgulho de fazer parte desta comissão. Eu represento a Assembleia como advogado na Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, Sessão Minas Gerais. Uma matéria, presidente, muito importante. Eu mesmo, por exemplo, tenho, a minha genitora, tem 86 anos. E eu recebi a comissão no nosso gabinete e a covardia que bancos, que instituições financeiras fazem com os idosos é algo inadmissível. Inadmissível. Recrutam teleatendentes, ligam para idosos e falam numa velocidade assim, de deixar qualquer um estarrecido, que nem mesmo nós, que ainda não chegamos nessa faixa etária, não temos condições de captar todas as informações que são transmitidas velozmente por uma pessoa do teleatendimento. E, ao final, responde sim ou não e o idoso acaba caindo numa armadilha de bancos, de instituições financeiras poderosas. Então, a nossa preocupação aqui, presidente, é com os idosos. A gente percebe o quanto eles são, eu diria, passados para trás, o quanto aplicam neles o estereonato. Há pouco tempo, por exemplo, eu peguei uma conta de telefone da minha mãe, com 86 anos, ela pagando ali a chamada venda casada com um combo de internet. E a mãe não sabe usar nem o celular. Como é que ela vai pagar mais um valor extra de internet? Então, é isso que essas grandes empresas fazem com os idosos. Então, esse projeto tem esse objetivo. E nasceu exatamente das mãos do apelo e das inúmeras demandas chegadas à Comissão de Defesa do Consumidor ou à B. Minas Gerais. Então, eu quero aqui em nome da doutora Lília Salgado, membro desta comissão, do doutor Marcelo Barbosa, coordenador do PROCON estadual desta Casa, render as minhas homenagens pela sugestão tão importante. O papel do legislador é captar, é captar o sentimento social, é captar a necessidade da evolução, da transformação social e trazer para dentro da legislação para que essa legislação possa servir de forma coletiva os interesses, neste caso, dos milhares e milhares de consumidores idosos. Então, é isso que nós propomos, proteger os idosos de sanguessugas do sistema financeiro de Minas Gerais. E eu tenho certeza que essa legislação vai ajudar não só a OAB, o PROCON municipal, o PROCON estadual, o Ministério Público e, obviamente, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia de Minas. Esse é o nosso encaminhamento da matéria para poder deixar isso bem claro para quem está nos assistindo e para que os demais colegas deputados e deputadas possam entender essa matéria com mais, eu diria, com mais tranquilidade. Para discutir, presidente Bartô. Fique à vontade, deputado Elis Marfrato. Quero apenas, presidente, agradecer por ter designado o relator da matéria, parabenizar o deputado Sargento Rodrigues, sempre atento aos direitos do consumidor, sempre combativo, dizer que, logicamente, somos favoráveis à proposição e quero apenas deixar aqui registrado, presidente, uma matéria minha que vai numa direção semelhante, que, lamentavelmente, sofreu o veto do governador Romeu Zena, que é o projeto que nós designamos como lei do sossego, ou seja, um projeto de minha autoria, projeto 484, foi votado pela Assembleia, nós aprovamos nas comissões, bem como também no plenário, e partiu para a sanção do governador. Lamentavelmente, o governador vetou a parte mais crucial e importante do projeto, que é justamente a parte que limitava o abuso das empresas de telemarketing de fazer aquelas ligações dia e noite importunando a vida dos consumidores. O meu projeto visava tão somente, e foi justamente essa parte que sofreu o veto do governador, que era limitar as ligações, proibindo essas ligações de telemarketing no horário posterior às 18 horas e anterior às 9 horas da manhã nos dias úteis. Então, nada mais do que razoável. As empresas teriam das 9 da manhã às 18 horas da tarde para fazer as suas ligações. E no final de semana, proibindo antes das 10 da manhã e após as 13 horas aos sábados em qualquer horário dos domingos e feriados. Então, é lamentável que o governador Romeu Zema vetou essa matéria. Os vetos vão seguir para a precessão do plenário. O governador pasma em senhores, alegou que para justificar o seu veto que ele não poderia ferir o direito soberano dos consumidores de fazerem livremente as suas escolhas. Eu pergunto, deputado Sargento Rodrigues, Vossa Excelência, que é tão atento e combativo ao direito dos consumidores. Desde quando os consumidores livremente optaram por receber ligações dia e noite importunando a vida de todo mundo? Sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, seja a qualquer hora. Eu desconheço que soberanagem dos consumidores do Estado de Minas Gerais fizeram essa opção livremente essa escolha. Essa foi a alegação do governador Romeu Zema para vetar a parte do nosso projeto que visava justamente proteger os consumidores das ligações abusivas das empresas de telemarketing. E nós pedimos, aproveitamos aí, inclusive, o momento desse registro para pedir aos nobres pares, deputados e deputadas, que nos ajudem a derrubar esse veto aí do governador pelo bem do interesse público e pelo bem dos direitos dos consumidores que sofrem com tantos e tantos abusos das empresas de telemarketing, bem como aí também os idosos, no caso das colocações feitas pelo deputado Sargento Rodrigues. Só para registro, presidente, é isso. Obrigado. Parabéns, deputado Sargento Rodrigues, pelo projeto. Obrigado, deputado Esmar Prado. Pergunto se mais alguém vai querer discutir o projeto. Eu farei a discussão. Como sempre, apesar da boa vontade do autor em tentar proteger os consumidores idosos da chamada oferta de crédito abusivo, acredito que esse tipo de intervenção estatal no domínio econômico não seja razoável e nem eficaz no combate do abuso que algumas instituições financeiras praticam contra consumidores. Sei que existem abusos e é preciso coibí-los, mas a melhor forma de fazer isso não é criando mais leis e mais limitações à economia. Sou a favor de sanções mais rigorosas para aqueles que não cumprem os contratos, para aqueles que violam a livre escolha e que agem de má fé e faltam com honestidade e transparência das relações de consumo. Por isso, não sou a favor de tornar infração na oferta de crédito. A vontade de decidir dos consumidores deve ser soberana, deve ser respeitada. Por isso, apesar da boa intenção do autor no projeto, meu voto é não, pois proíbe que idosos tenham acesso a produtos por meio de inovações tecnológicas, como se estes não tivessem capacidades plenas só pelo fato de serem idosos. Enfim, não devemos desqualificar os consumidores por sua idade e sim punir com mais rigor as instituições que agem de má fé e sem transparência nas relações. Lembrando que esse posicionamento meu sempre é voltado a essa questão da livre iniciativa, de fortalecimento da economia, para que a economia possa se arranjar e sim punir aqueles que não sabem utilizar-se dessa liberdade. Então, a autonomia da vontade dos consumidores tem que ser respeitada, a autonomia pelo livre contratação tem que ser respeitada, mas também não podemos permitir para que empresas cometam atos de falta de transparência que isso se considera deliberadamente um prejuízo ao consumidor. E com isso, volto a repetir, não é criando mais limitações e sim fortalecendo as punições para que elas respeitem mais o mercado. Por isso, sou contra o projeto. Alguém mais quer discutir? Antes de encerrar a discussão, a presidência informa que foi recebida a proposta de emenda que recebeu a numeração 1 ao projeto de lei nº 27506 de 2021 de autoria do deputado Sargento Rodrigues e que essa emenda foi incorporada ao parecer do relator, razão pela qual deixo de submetê-la. Apreciação. Encerrada essa discussão, passamos-se à votação. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Eu discordo, aprovado por 3 votos a 1. Parabéns, deputado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende discussão e a votação de pareceres sobre a proposição que dispensa apreciação no plenário. sobre a mesa requerimento de retirada de pauta requerimento 951 de 2021 do deputado Sargento Rodrigues. Lembrando que o requerimento 951 é do autor deputado Jean Freire e que requer que seja formulada manifestação de repúdio ao presidente da república por vetar o projeto de lei 6330 de 2019 que visava reduzir exigências para que os planos de saúde fossem obrigados a custear tratamentos orais contra câncer em até 48 horas. Sendo assim requerimento Sargento Rodrigues para retirada de pauta em votação tem que discutir primeiro não? Tá. Em votação aqueles deputados que se discordem se manifestem pelo microfone. não havendo nenhuma manifestação requerimento aprovado e assim sendo retirado de falta requerimento 9051 sobre a mesa requerimento 9176 de 2021 turno único do autor deputado autor da comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável requer que seja encaminhada a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa pedido de providências para verificar junto a Arçai a viabilidade de redução do valor da tarifa de esgoto para todo o Vale de Equitinhonha considerando que grande parte da população é carente de recursos. Em votação o o o o o o requerimento aqueles deputados que se manifestem contra se discordem se manifestem pelo microfone. não havendo manifestação requerimento aprovado por unanimidade passa a terceira fase da ordem do dia que compreende recebimento de discussão de votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimento sargento Rodrigues número 10.144 deputado quer que seja encaminhada à Procuradoria da República e Minas Gerais se pedir de providência para enviar a esta comissão as informações atinentes a denúncias solicitadas pelo senhor Carlos Renato Parreiras Quadro todos acompanhados documentação durante a 14ª reunião ordinada CPI da telefonia realizada 20 de 11 de 2013 salientes que mencionadas informações foram solicitadas ainda em 5 de 9 de 2019 no meio do ofício 2566 2019 SGM a senhora Isabela de Holanda Calvocante procuradora chefe dos termos de requerimento número 2560 de 2019 assim diante do respectivo lapso temporal com apoio dos pares aprovação desse requerimento sobre a mesa de requerimento deputado sargento Rodrigues quer que seja encaminhada da agência nacional telecomunicações pedir de providência é a mesma coisa só que agora para a agência nacional telecomunicações uma vez que o senhor Juarez Quadros presidente natel nos termos de requerimento 1169 2019 não respondeu assim votaremos em bloco os requerimentos os deputados que discordem manifestem pelo microfone não havendo manifestação contrária declaro o projeto aprovado por unanimidade cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária determinar a labratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a todos mais uma vez agradeço o sargento Rodrigues deputado Mauro Tramonte que tiveram aqui esporadicamente bem com